Música Cidade de Juan Juan, 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 Juan Tamo junto, cambada Canal Glow Destino Channel Evro Acho que é aqui Acho que é aqui mesmo Vernum, Evro Olha a cara aí agora Um tá me dizendo que era pra lá O outro tá me dizendo que é pra cá Deixa eu ver aqui uma coisa Um passa por fora do rio O outro passa por dentro do rio Acho que eu deveria ter ido reto ali A placa tá aqui indicando Um tá aqui igrejinha massa acho que é nessa daqui depois ela vai virar uma N-centre, não sei o que lá das contas N-nacional, não sei o que lá das contas já são meio dia e meio rodei 200 milhas já ou seja, 300 quilômetros né 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 A França é um país massa para caminhão. Tipo, um lugar desse aqui na Inglaterra, tem um monte de lugar para você encostar aí. Aqui às vezes já teria metido aí faixa amarela para tudo quanto é canto, isso, para ramada, isso, não pode parar em canto nenhum, você para, você toma multa, é uma bosta. Isso conta muito né cara, você vir, você chegar nos lugares, tem lugar para você parar, bonitinho, arrumadinho para você, bonitinho, arrumadinho não, falo pelo modo de dizer assim, mas você chegar e tem um lugar para você encostar aí, porque lá, lá, você descarrega, aí você está com o horário de contato, você sai correndo igual um maluco aí para achar lugar para parar e não acha cara, é um estresse do caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rotatório é reto Se eu não me engano esse rio aqui é a Seine né, que é o que passa lá em Paris É ele mesmo aqui, dá pra ver aqui no mapa Um pouquinho La Senna Vou passar esse cara aí Bora Tem um radar aí Não sei aonde Tem um radar Tem um radar Peraí que eu já te atendo 46 pra cá Que diabos semáfora isso aqui? Outra coisa que eu gosto aqui é isso aqui Esse semáforo mais baixo aqui Acho legal isso aqui Lá na Itália Dependendo do lugar que você parar na faixa O semáforo fica bem em cima aqui Você tem que fazer isso aqui assim Olhar pra cima Então você não vê ele Na Inglaterra eles não tem dó Eles colocam um aqui, um ali Um lá, um aí em cima E o outro lado de lá Pantinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. St. Andrienne. Aí que tá, opa. Casa lá em cima, olha que legal. Meio um castelo, parece um castelo. Tiozinho, tá morrendo a bicicleta aí. Ei, homem! As mulheres daqui é bonita, né? Comendo baguete com presunto. Olhando pra bunda das francesas. Pode treinar essa? Pode, não? Mulherada aqui é parecida com aquela lá da Itália, bem arrumada. Estou muito bonita. Multiplica, senhor! Até as caixas do supermercado, as meninas são muito bonitas. Parada no restaurante aí, ó. Olha aí, ó. Comprar uma baguete? Estou aqui comendo no meio dos mosquitos. Vamos tocar agora. Mais aí uns... Quebrados! Ai, caramba! Vamos ver até onde a gente chega. Mais um pedacinho pra frente. Vou colocar uma lata de lixo aqui, porque eu estou cheio de lixo aqui, já. E a maioria dos carros aí, o pessoal para. Porque está bem na beirada da... Acho que é Nacional... Cento e... Não, Nacional 12. Acho que é Nacional 12, não sei. Não está passando esse caminhão aí. Olha, estou vendo que a maioria dos carros entram aqui, compram duas besteirinhas aí. Suco, um trem, um pão, né? Aí fica comendo no restaurante, né? Dá de fora aí mesmo. Ah, tem uma... Tem uma lata de lixo lá. Vou jogar esse trem fora. Toda viagem é assim. Você sai... Tem que sair vestido igual o cebola, que se fala, né? Aí você vai descascando devagarzinho. Tirando os pedaços. Olha o cara, o maluco já entra com o caminhão e todo aí para dentro aí, olha. Ele estava tirando essa calça aqui para colocar bermuda, que eu estou suando lá. Na Inglaterra estava mais frio, né? Aqui está 20, 21 graus, né? Lá estava 11, 10, 11. Olha o cara que eu estou tirando a calça aqui para ir lá para dentro. Eu parei aqui, né? Falei assim, eu vou tirar a calça aqui, eu sou de bermuda mesmo. Entrou um carro bem aqui do meu lado aqui, caiu a direção da mulher. Estava do meu lado aqui, né? Era uma mulher, né? Eu ia estar com a calça aqui embaixo, olha. Vai ser pronta. Agora fica o velho. Opa! A minha reação só foi um bonjour. Vai, barriguinha cheia de baguete. Está quente. Eu estou suando. Cuidado aqui, isso não entra de uma vez, hein, caramba. Supermercadinho é o ouro, cara. Do lado da estrada aí, olha. Bom demais, olha. Até para caminhão, olha lá. O cara já chegou e jogou lá dentro, olha. Já vai fazer as comprinhas dele. Já tem um Leclerc aqui. Eu vou abastecer já. Aqui pega os cartão tudo. Pega EDC, pega DKV, pega... É aqui mesmo. E aí, eu vou abastecer já. O tanque está do meu lado de cá, né? Acho que essa tia aqui vai sair daí. A gente já completa aqui já, aproveitando que já está aqui, está quase chegando na reserva. Só os homens parou, os caras do furgão ali, ó. Ih, cara, vai fazer a festa! Tamo, hein, saindo de Bordeaux. Tá bom, tá com barulho estranho. Parei no outro bolso aqui, tomou um café. Aqui tá meio torto a câmera, né? Tá, olha lá. Pinzinho de tarde. Falta 160 quilômetros, né? Até chegar na fronteira com a Espanha. Irún. A gente para, faz uma pausa, dorme. E amanhã a gente acaba de tocar o resto. De lá até aqui foi bem tranquilo, pra falar a verdade. E aí, vamos lá. Achei que ia pegar muito trânsito aí de volta da cidade aí, mas foi bem razoável. Já vai pra desde as... Eu peguei lá as 7h40, né? O navio. A gente foi considerado de quando eu sair de casa. Seis e... Não. Cinco e meia, né? Já são 9h30, né? Por aí. Seis e quarenta, tava no porto. Cinco e meia, cinco e meia, doze. Já são nove e meia. É, quatorze horas já. Tá indo bem, né? Sem correr nem nada, né? Tá. San Sebastião, 166. Bayona, 113. Esse é o horário que eu mais gosto pra viajar. Fizinho de tarde, assim. Quando o sol tá se pondo. Não gosto pra caramba. Começa a primavera, a rinite já vai pro caralho. É isso aí, galera. Próximo vídeo vai ser lá da Espanha já pra frente. Até chegar em... Portugal. Curtiu já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda e até a próxima. Fuma! Tchau, tchau. Tchau, tchau.